E aí YouTube Spector com mais uma partida The Last of Us Multiplayer no PS3, como eu tinha falado nas outras partidas, eu tenho jogado o PS3 para pegar os troféus, na partida anterior eu peguei um troféu, o único troféu que eu peguei, só que acabou sendo a pior partida de todos também, né? E essa partida aqui eu acho que foi a mais tensa, no mínimo, na livraria de novo, né? E como você pode ver eu cheguei no meio da partida, 1x0 para o outro time, eu acho que eles vão fazer 2x0 até, só que eu chego ali, né, cara? E aí eu sinto que eu dou uma virada na parada, só que no final é melhor, é, é, final, cara Como eu falei antes, no final eu estava tremendo, para você ter noção do nervosismo, isso nunca acontece comigo, ficar nervoso até esse ponto, mas eu estava tentando pegar o ponto que eu falo, se não me engano Vamos falar mais um, o que vai acontecer? O que esse cara fez? E esse glitch escroto, né, quando você entra no meio da partida ele está apitando essa porra aí, você não sabe quanto que é, quanto que falta? Foi a cabeça, que louco, é, muito legal assim, essa animação, que ele explode a cabeça É isso aí, 2x0 para o outro time Mas agora a gente começa Ah é, você viu lá no começo, eu acho que isso foi parte que as coisas foram para o meu lado, tá ligado? Eu selecionei, primeiro que eu cheguei no meio da partida, então eu ganhei 300 pontos, 300 partes a mais, né, que eu cheguei no meio da partida Outra coisa que eu ganho, eu selecionei o turbo único lá, né, eu seleciono para ganhar mais partes, né E ajuda bastante, eu vou te falar isso aí, cara Porque toda vez que eu vou na caixa eles tem mais 100 partes, ó Isso ajuda muito Cuidado por aqui, não caçador a menos Ele morreu direto Eu nem tenho upgrade na arma Eu cuido disso Olha o cara sozinho lá Essa galera não tá pra... Aí eu já vi 100 pontos, 100 partes Olha, eu já fiz upgrade completamente Não é à toa que eu consegui matar o... Quer dizer, eu não sei se eu matei bastante, na verdade Acho que eu matei... Não, naquele primeiro vídeo eu matei mais Matei não, atordoína Eu não lembro dessa aqui não Só sei que no final, né No final não é tão legal assim, na verdade Mas é emocionante Tenso Ah, eu acho que eu tava tendo... Eu tinha um negócio de Molotov, né Eu não sei, mas... Apareceu no começo lá Eu tenho que matar com Molotov Eu também tava tentando fazer isso aí Levanta a cabecinha Levanta a cabecinha Isso, vamos lá Adeus Não é pra garantir Eles não já estavam... Ah não, acho que ele tava caído Eu achei que tinha um outro cara Por isso que eu fico correndo Mas não era não Primeira bomba ele deixou ele cair, né Atordoado Depois ele morreu Com a segunda Aí, eu sou um mané, né O objetivo do negócio é eu não morrer, né Olha o que eu faço Eu fico reclamando do povo que tá sozinho Eu faço a mesma coisa É à toa que eu não consigo direito essa porra Esse troféu Fique atento Fique atento Terminado Sai Eu cuido disso Preciso de um minuto Acho que eles tão na direita ali, hein Não lembro Então, mais uma vez Vai acabar no tempo É Ainda não morri, hein Isso aí eu não tava percebendo Quando eu fico sem morrer É sempre que eu não tô ligado O que tá acontecendo Mas quando eu percebo Daí o bicho pega Me dê a cobertura Terminado Sai Cuidado Tô ferido Dois tiros Nível máximo Da arma Um, outro, três Morreu direto Eu cuido disso Obrigado Peguei mais parte Terminado Sai Sozinho de novo Isso aqui é bom É pra perceber Que eu sou mané Tem três ainda Bom barmada Atenção Só mais um Só mais um Terminei Pode sair Podia ter pulado Ali Continuou Ele tá ali Tá ali mesmo Bom barmada Bomba Shorty Olha aí Ui Caralho Acabamos 4x4x0 O único que não morri Eu tô ficando Eu tô ficando tenso Só de ver Essa porra Mas nessa parte Eu ainda não tinha Ficou ligado Eu não tinha me ligado O que que tava acontecendo Eu ainda tava De boa Preciso de um minuto Eu cuido disso Ah velho Nossa Tem uma travada Aqui agora É agora Desistir Ou não Eu ia falar Desistindo Levanta Eita Não é eu Não é eu Não sei Isso Isso A hora atual Sempre Não é eu O que é isso? Mata Putz Vagabudo, atenção Vagabudo Terminado Meu deus Quem sova Acabou Tem mais deles vindo pra cá 6x6x0 Certo Eu virei a partida, viramos a partida Tava 0x2 Tava 3x2 Fique atento Obrigado Espere Terminado, saia Tava Acho que falou que era uma rodada final Cuidado, rifle Putz Cuidado, rifle Certo Nossa, ele tá toda hora no parir Certo Caçador Terminado, saia Agora que as coisas acontecem Só dois De nós Olha só Olha só Como é que ele não morreu ali Como é que ele morreu ali Quer dizer, ele morreu Ah não, eu matei ele É É, eu tô com um negócio molotov mesmo Ah, olha aí Olha aí E agora Agora que o negócio bate Tô sozinho Não morri nenhuma vez Só dois carinha Meu deus, eu fico aqui um tempinho Porque... É, eles fogem também E eu até Falar a verdade Eu fui um pouco esperto Só no finalzão ali Cara, eu fui muito mané Eu podia muito bem ter administrado melhor o negócio É, vamos lá Tem um mil de parte ainda Só que eu não tenho o que fazer com esses mil de parte Acho que tá... Minhas armas tão tudo no máximo, né? Não sei a... A shorty Eu vou pra... Pra guerra Já peguei... O baú da felicidade Meu coração está batendo forte Na hora, né? Agora eu tô de boa Eu tava muito nervoso, cara Vocês não tem noção Bem devagar Eu fui bem de boa Eu acho que não dava pra eles me verem no... No mapa Eu acho E agora? É agora que eu vou fazer merda, ó Eu fui me concentrando esse cara aqui Ah, meu Deus Joga Tem um E esse cara veio aqui Nossa Ah, meu Deus Ali no último No último momento da partida, cara Eu morro Oito pra oito Eu tinha... Agora que eu percebi Eu não tinha visto isso na hora Eu tinha a faquinha que ele tava usando em mim Eu devia ter batido nele, velho Tô que porra Ai, velho E é isso aí, galera É isso aí Ainda assim, foi bem, mas... Porra, velho Tem que fazer esse troféu aí, cara Ainda falta cada... Cada negócio falta só Porra Cada mapa, né? Só consegui um... Mas é isso aí, por enquanto é isso Eu... Como eu falei, amanhã a gente começa o playthrough De Grounded Plus Sim, o truque deu certo E... Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo de voltar pro PS3 Enquanto eu tiver apostando no Grounded Plus Mas depois o Left Behind E depois o Multiplayer do PS4 Pelo menos o PS4 a gente vai ter Certinho, certo? PS3 um dia, quem sabe a gente volta, né? Eu ainda vou pegar esse troféu, velho Tô falando Mas é isso aí, galera Valeu Falou Por enquanto é só É isso aí, valeu Falou 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 Falou